Para que dessa vez eu não tô aqui pra mais um episódio de na aula e na prova, eu vim até aqui pra fazer um convite muito especial pra você. Nos próximos dias 17 e 18 de novembro, a Unicinos vai promover mais uma edição do evento Unicinos Conecta. É uma oportunidade de você aprender demais sobre o universo acadêmico, de você se aconselhar e até mesmo identificar caminhos que você não vinha considerando até agora. Pra participar é muito simples, basta colocar esse link no seu navegador preferido, estude.link barra conecta 21 e o melhor, é totalmente grátis. Eu fui aluno da Unicinos e sei que você está prestes a ter uma experiência extraordinária. Vem comigo que eu tô te esperando!